Pessoal, como vocês viram, a gente tá fazendo manejo aqui dos Hot Vales, né? Inclusive mesmo, esse aqui no vídeo passado vocês viram colocando aqui, que é o Blade E ali, na correntinha tá a filhota Tem gente que às vezes fala, ah, mas de viação, a cachorra tá na corrente Não tem disso não, gente, a cachorra corre na esteira, a cachorra corre solta Aqui não tem problema, é que agora eu tô fazendo aqui o manejo A Tejunina tá ali, passando por manejo também Se não, a cachorra vai e pula nela, né? Que eu tenho que tomar cuidado Além do mais, ainda estamos aí até agora com essa cachorra que a gente pegou na rua E Angel também ainda não foi solta Então daqui a pouquinho a gente tem que soltar ela Só que é o seguinte, tô querendo fazer um manejo aqui Igual a gente faz às vezes quando viaja, né? Que é usando essa portinha de passagem Vou lavar o caminho aqui agora E só que teve um problema A portinha enferrou, cara Tem tanto tempo que nós não abrimos ela A gente fez o sistema aqui, né? A gente fez o sistema E através daqui, ó, a gente abre, né? Só que ela enferrou Aí tem que tentar desencerrar ela aqui Não quer abrir, tá vendo? Com certeza foi bater na água aqui e acabou enferrujando Enferrujando, tá vendo? Então na verdade essa portinha depois tem que esparafusar ela Esparafusar tudo aqui, ó Né? Esparafusar tudo e esparafusar ela mais alto Esparafusar ela mais alto fica melhor Porque aí a água não pega lá embaixo, tá vendo? E se a água não pegar lá embaixo, tá enferrujando Agora dejeita aí a água pegando, acaba enferrujando Agora é tentar desemperrar a portinha, né? Olha lá, pra você ver, ó Aqui enferrujou, tá vendo? Olha lá, não abre Tá colado Agora eu tenho que tentar descolar ela Acho que eu tenho que arrancar isso aqui, ó Pra puxar ela pra cima Pra ela soltar Pra você ver, né? Começou a mexer um pouco Vamos ver o cachorro que é pra escorrer a carne da urina Só o cal Ô Junina Vai 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 Sai Ele tá arrancado aí mesmo Perrou Aí eu desemperrando isso aí, ó Posso colocar o gotevalho aqui Esse daqui, ó Eu posso colocar ele lá E de lá Eu passo ele pra lá Pra ficar melhor Pra poder soltar E fazer manejo dos outros, né? E depois eu posso estar usando o camãozinho Pra tirar ele Colocar ele do outro lado Agora soltar ele no lote Aí é frio Soltei no lote Pra pegar esse cachorro lá É um pouco complicado, né? Porque ele solto A gente não sabe o comportamento desse cachorro Então pode Pode dar problema, né? Porque ele solto Ele pode não permitir Que a gente pegue ele de novo Eu não posso vacilar não, entendeu? Pegar o cachorro assim, ó Pegar o cachorro assim, ó É um desafio Porque Tem cachorro que pode ter um comportamento Não tem cachorro que nem late Enfim, a gente acaba mordendo Tudo bem? Muito cuidado Muito cuidado mesmo Deixa eu ver ali se é a 12 Vai tirar Vai até tirar a portinha daqui Ô, Junina Tá vendo como é que Junina não quer? Olha lá A cachorra tá mordendo o pneuzinho Olha lá, Junina Ei Sossega, Juninho Deixa eu ver se esse aqui dá certo Ó Pra em cima É essa mesmo É bom ter a ferramenta em casa Mas dessa forma Eu vou fazer manejo Do pão Junina Tem como fazer manejo Do pão De forma segura Tô na perda Não, cacete Entre o seguinte Tá vendo? Não, cacete Tô na perda Tô na perda Tritad Tô na perda Tô na perda Tô na perda O rei tá enferrujou com força. Olha como ele ficou, esse negócio no chão deu certo não, esse negócio tinha que ser mais acima, esse negócio tinha que ser mais acima aí, ele até enferrujando tudo lá já cortinha, ele é bravo né. E aí Esse trem aqui pegou muita água. O batedor, o jeito que a gente fez ele podia ter pensado em colocar mais acima, aqui vem tijolo, aqui por exemplo ó, que essa água não vai cair aqui dentro, isso aqui tinha que fazer até hoje não arrumou. Então vou colocar tijolo aqui ó. Aí a água bate e desce e isso aqui fica em cima do tijolo. Aí pronto, a gente tem mais problema, vai ter que arrancar isso aqui, fazer de novo. Arrancar como? Como é que ele tá aqui? Você tá parafusado? Não. O que é o parafuso? O que é o parafuso não tem aqui? O que é o parafuso? O que é o parafuso não tem aqui? O que é o parafuso não tem aqui? junina aí ó essa parte aqui no perante tá colando isso aqui ó é isso que eu tenho que arrumar é isso que eu tenho que arrumar é isso que eu tenho que arrumar Aqui é a boa. Colou de novo. Só um pouco. Colou. Salto e o oi. E hoje com força, velho! Essa daqui é um pouco mais alta, tá vendo? Ela corre normal. Ah, gostou do pneu, viu menino? Olha! Tá parecendo quem que só ficava com pneu? Ei Juninho, você quer um pneu pra você também? Juninho só quer viver latim, aí Juninho, barulhinha. Ai, ai eu tenho um antiferrujo, mas cadê que eu acho o antiferrujo? Não sei nem onde que eu vou colocar, calma Juninho, vou ter que colocar óleo mesmo. O outro é o antiferrujo, é o antilumo. Eu tenho antilumo, só não sei não. Pô, eu vou colocar o burro. Eu vou colocar o burro do meu dedo pra ver se funciona. Eu vou colocar o burro do meu dedo pra lá. Vamos lá. Vamos ver se dá certo. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.